A comunidade do Manuel Pimenta, mais precisamente Morro do Paraíba, carinhosamente assim chamado, e o GEPAR se unem para a realização de um evento para comemorar o Dia das Crianças. A festa será no Morro do Paraíba e doações de brinquedos e alimentos ainda podem ser feitas. O sargento Tiago Farias do GEPAR traz as informações acerca do evento. É um evento realizado pelos moradores do Morro do Paraíba. A Shirley, junto com os companheiros lá, realiza esse evento com o apoio do GEPAR. Nós apoiamos o evento ano passado, um evento que começa por volta das 10 horas da manhã. Tem um almoço por volta de meio dia e o GEPAR, juntamente com os moradores, a gente consegue cama elástica, alimentos, guloseimas, para as crianças se divertirem, até mais ou menos por volta das 15 horas, essa festividade vai estar acontecendo lá no Alto Paraíba. E como tem sido a adesão por parte dos empresários nessa parceria, para possibilitar uma entrega de brinquedos para essas crianças? Isso funcionou? O ano passado a gente teve um pouco mais de tempo para captar recursos e colher junto com o pessoal o apoio. Os moradores também solicitam essa ajuda dos empresários. A gente está correndo atrás. A gente agradece se tiver alguém com disponibilidade, disponibilidade, que possa contribuir, possa ajudar, porque é feito esse almoço, então tem alimentos, refrigerante, aí a gente tem brinquedos, que a gente faz essa doação para as crianças. A gente recebe isso aí, a gente já está recebendo com a Shirley lá e o próprio GEPAR. Pois é, para quem quiser doar, suponhamos, não tem condições de subir lá no morro para entregar para a Shirley, às vezes a disponibilidade do tempo não ajuda. Qual o caminho mais curto para chegar até o GEPAR e fazer uma doação? É, pode fazer esse contato aqui via batalhão, né? O 19º do Batalhão. Pode estar deixando aqui para a gente, aqui com uma P5, aqui, e direcionar, né? Dizer, né? Deixar aqui falando que é para o evento do GEPAR, que vai ser muito bem-vindo e de muito bom grado. Até que dia pode fazer essa doação? Até na terça-feira, né? O dia que antecede o evento, pode estar fazendo essa doação aí de brinquedo, de presente, de guloseimas também, alguma coisa desse tipo aí, para a gente estar abrilhantando lá o evento do Morro do Paraíba. Onde vai ser a realização? Especificamente na Casa da Shirley, né? Que é na rua principal, subindo a Casa do Lancâmer. E nós fazemos o evento na rua mesmo. O evento vai ser mais na casa dela. Qual a estimativa de público? Olha, a gente fez uma média no ano passado de umas 80 crianças, 60 a 80 crianças, né? Mas só que o almoço a gente serve também para os adultos e para as crianças. Para a gente finalizar, Farias, qual a importância dessa união GEPAR e comunidade no sentido de realizar esse tipo de assistência social? O GEPAR, né? Já é uma característica do portfólio GEPAR, fazer esse trabalho junto com a comunidade, né? Aproximar a Polícia Militar da comunidade e estar auxiliando a comunidade no... No que é necessário, além do serviço de segurança pública. A gente tenta trazer isso aí. Já foram feitos vários eventos onde leva o pessoal para fazer corte de cabelo, fazer documento. Então a gente tenta prestar esse suporte além do serviço de segurança. Repórter Josilei Silva.